E aí moçada, joia Silveira na área, hein? Pronto, esse aí é o Silvia Bueros, né? A gente tá iniciando a guarda do objeto com ele, exercício de base mesmo. Então o foco aí é só ensinar ele a ficar, permanecer nesse tablado e quando a gente se aproximar um pouco ele pode sair. Comeu, volta pra cima do tablado novamente. Então, é um treinozinho mais demorado, um pouco mais longo, mas é a base, base é assim mesmo. A base tem que ter detalhes, a base tem que ser bem minucioso e aí aos poucos a gente vai construindo o exercício na cabeça do animal, né? Então pra vocês verem que isso é um vídeo bem passo a passo mesmo, foi um treino que eu fiz com ele, eu acho que deve ter durado uns 8, 10 minutos o treino completo. Então acompanha aí e vamos tirando as duas, qualquer coisa. Ó, subiu, ganhou, agora a gente premia com ele em cima do tablado, agora a gente premia com ele embaixo do tablado. Pra ele entender que também tem que ficar lá. Então, nesse momento eu tô premiando em cima do tablado, uma vez ou outra, eu premio ele quando entro dentro do raio de ação dele, né? Então ele tem que permanecer em cima do tablado e ir olhando pra mim, me acompanhando no visual. Eu quero que ele gire, me acompanhando, sempre ficando de frente pra mim, pra poder justamente neutralizar o ataque quando for acontecer, né? Quando for roubar o objeto do animal. Percebam que é a primeira vez que ele tá fazendo esse exercício, então ele fica meio que na dúvida, ele não sabe o que é que tem que fazer. Como ele tá acostumado, por causa daquele exercício de foco que a gente construiu com ele, é sentar e olhar pra mim, então se o petisco não aparece, ele senta e olha pra mim, fica aguardando. Então a gente tem que botar o animal pra pensar um pouco, pra ele entender que agora é um outro exercício, ele tem que ir pro objeto. Aí futuramente, quando ele já estiver nessa mecânica bem estruturada, aí a gente começa a colocar o comando de voz. Aí a gente começa a dizer o objeto, vai lá, bota o objeto e ele fica lá. Essa é uma partezinha um pouco mais lenta, né? Mais demorada. Vou acelerar um pouco o vídeo aqui pra ficar mais didático aí pra vocês, tranquilo? Tchau, tchau. Pronto, aí eu me distanciei um pouco, né? Aí ele ficou na dúvida se ia voltar, se não volta. Foi até lá, pronto, subiu agora. Aí agora sim, a gente vai lá, espera um tempinho pra confirmar a posição e premia lá. Então esse exercício é bem detalhado ele. Como eu falei anteriormente aí, mais atrás, ele antecipou agora, tá vendo? Querendo a premiação porque eu me aproximei um pouco da caixa, mas tem que ser lá na caixa. Como ele tá saindo muito, então eu vou começar a premia mais na caixa e ele permanecer lá só me olhando. Quando eu fizer isso algumas vezes, ele permanecer. Ó, vou iniciar o giro agora. Ele saiu novamente, desceu, ó. Então aí eu paro, não faço nada, eu fico esperando. Só volta a me mexer novamente quando ele subir lá na caixa. Subiu da caixa, pronto. Agora eu começo a mexer, não, tá com as duas patas, ó. Eu quero ele com as quatro patas aí em cima da caixa. Naquela brincadeira. Então esse exercício é bacana, eu gosto de fazer assim, porque estimula o que o animal pensa, né? Então ele quer muita comida, principalmente ele que é muito guloso, mas ele só vai ganhar quando permanecer em cima da caixa. Busca um pouco de controle e também faz ele estimular a pensar. Opa, para ganhar a minha comida, eu tenho que ir lá para a caixa. Aí eu reduzo um pouco o tempo de pagamento, viu que eu paguei duas seguidas. Aí dou uma esticada um pouco mais, justamente para ele entender que só vai ganhar ali em cima. Essa eu peguei no chão agora, na aproximação. Mas eu tenho que fazer um pouco mais na permanência dele, ó. Pode ver que ele fica na dúvida se sobe ou se não sobe. Fica ali na posição base dele, sentado na minha frente me olhando. Aí, ó. E isso aí eu não estou falando nada, tá? Eu estou deixando ele pensar. Não digo caixa, não digo objeto, não digo nada. Apenas só começa a premiar quando ele está lá em cima. Então quando ele volta para cima, tudo começa, tudo reinicia, né? E futuramente a gente começa a tirar o petisco, a comida, e vai para o mordedor, né? O mordedor, o manguinho, vai depender do nível que o animal tiver. Ele possivelmente já vai começar direto o manguinho, que já é um animal com o morde forte, morde cheio. Então possivelmente eu já vou começar a fazer essa aproximação já com o manguinho dele. A gente está fazendo essa base para justamente ter um exercício bem formado. Isso aí eu não tenho pressa, ele é muito novo ainda. Então é um exercício que eu vou trabalhar com bastante calma, para ficar um exercício bem fixado na cabeça dele. Percebam que ele já me acompanha um pouco mais, mesmo sentado, mas a cabeça ficou me acompanhando. Agora ele está em pé, ele vai sentar. Ele foi sentando e me aproximei, sentou agora. E aí eu continuo fazendo um giro, e ele continua sempre me observando. Então é isso aí que a gente busca. Ele está querendo descer agora, botou as duas patas no chão, eu parei. Eu espero ele subir totalmente na caixa novamente. E aí a gente começa. Aí ele insiste em querer sair. Lembrando que isso aí é o primeiro exercício dele, né? Então está bem basal. Mas aí, volta lá. E agora está na hora de encerrar o exercício com ele, tranquilo? Então, quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha. E vamos seguir o canal, que logo logo tem mais promoções aí surgindo, hein? Vamos ter uns brindes aí, uns e-books saudando. Então fiquem espertos aí. Valeu, turma! E aí E aí